Esse final de semana você vai comprar o seu Volkswagen aqui na Biguassu e tem vantagens Biguassu, né? Nossa, nós temos várias. Essa semana todos os nossos carros com a max garantia de um ano. Por exemplo, quem procura a linha Gol 1.6? Isso, nós temos esse Gol 1.6 M e quatro portas, tá? É a oferta da semana. Nós temos também o Gol Special 2000-2000, duas portas, preço de custo. Opa, isso é bom. É ótimo. E nós também temos o Gol 1000-16 válvulas, duas portas, também com preço de custo. Então você traz o seu carro, boa avaliação, aí você troca por um zero quilômetro da linha Volkswagen. Gostou dessa ideia? Então venha fechar negócio nesse final de semana. Ah, já deu uma pesquisada de preço? Tem várias ofertas de várias concessionárias. E aí? Aí você vem pra cá que nós cobrimos a sua oferta. E vem pra cá conhecer uma novidade, que é o Gol 1000-16 válvulas turbo. Tudo isso você encontra na Biguassu. Encontra também seminovos com garantia, carros nacionais importados, aí tem vários modelos e anos. Nós temos mais de 100 seminovos no nosso estoque e todos com um ano de garantia. Então vamos pegar uma oferta também de seminovos que você vai encontrar na Biguassu. Por exemplo, esse Gol que você vai ver agora, Gol 1000-193, preço à vista R$ 6,900. Ou uma entrada de quanto? Uma entrada de apenas R$ 69, mensais a partir de R$ 299 fixas, com um ano de garantia, só aqui na Biguassu. Dá uma olhada, você tem um super atendimento e tem o atendimento especial também, né? Exatamente, atendimento personalizado para deficientes físicos com isenção de P.I. Rua Biguassu 91, na Vila Carrão. Informações, fala o telefone. 61910222. O seu Volkswagen está aqui. Rua Biguassu 91, na Vila Carrão. 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 Rua Biguassu 91, na Vila Carrão.